Música Olha Tazmar Eles estão na ilha Olha a música Nanana Nanana Olha a praia de Anacena Que bonito Gente, o céu é tão bonito, tão azul Ah, gostoso Muito bom Tô até com o look de praia Olha o Moai derrubado Ele tá de costas caído assim, ó Coitado Essa é a pedra de onda Tem outras quatro pedras, mas na hora ele me volta E agora tá fechado Não sei como que os povo colocou a mão antes Tô muito chateada Queria tocar, sentir a energia espiritual Que tinha na pedra Não tem mais Mas é bonita a vista Muito bonita a vista O lugar que a gente foi agora Acho que De Pitucura Ele é um Moai super grande Ele tem 10 metros de altura E ele foi O último Moai visto em pé Por um estrangeiro Depois os estrangeiros não viram mais nenhum Moai em pé Ah, e ele caiu também Eu não sei como que ele caiu Mas ele é bem grande Agora estamos em Papavaca Que é um lugar onde tem Desenhos Aqueles desenhos feitos por Ancestrais Pela Rapa Nui Esqueci como que é meu hierógrafo Acho que é isso Ah, e tem vários desenhos Esse aqui é um peixe Que ele grande Aqui é fazenda Esse aqui é o Porriro Ele era considerado um talismã de pesca E quando soprava no buraco Chamava os peixes Pra costa E isso daqui também foi considerado um troféu de guerra Tem um monte de buraco Porriro Chegamos em Tongariki Esse é o Moai viajante Ele foi lá pro Japão Voltou Aí ali são os Onde Moai? São os Moai? Música Olha o Moai velho Acho que bonita a montanha lá atrás, né? Olha lá que bonita O Moai É assim É lá no search Toalha na cabeça Lindo os Moais Maravilhos A gente chegou lá no Haraku Onde eram feitos os Moais Dá pra ver ali, ó Tem um monte de Moai Aí eles faziam os Moais aqui E carregavam até o litoral Pra colocar nos altares Bonito Ali mais Moai, ó E o Mar Ali atrás Tem uns Moais caídos Assim E eles seguem por todo o caminho Aí as pessoas falam Que parece que os Moais foram saindo andando, né? Pra chegar até onde eles teriam que chegar Só que aí eles desistiram no meio do caminho E ficaram aí Coitados Trichos Caídos no chão Desistiram da vida Ó, ali dá pra ver os Moais indo assim, ó Eles vão e vão E vão e vão E daí Fica parado no meio do caminho Até chegar lá no mar Coitado Conseguiram chegar Olha o tanto Olha aquele gigante da montanha Gigantesco Olha que lindo É isso que eles faziam o Moais Porque eles tinham essa vista aqui Assim, ó E eles ficavam inspirados Olha o tanto de Moais caídos ali Coitados Conseguiram chegar no mar Olha esse Moai Gigante Eles fazem o que é esse Moai Porque é o Moai Ó, dá pra ver que é uma ilha Que beleza Olha como que é as escadinhas Lindo Isso aqui é lindo As vacas Oi, as vacas As amigas Olha que lindo, gente Esse lugar Olha que bonito É o critério Olha, tem mais um monte de Moai ali E o Margo no critério Lindo Olha amanhecer no vulcão O final do arco-íris é aqui Amigo do mundo Eles andavam com chapéus Desse tamanho A gente tá agora dentro da cova Olha